Duas funções, f e g, estão descritas abaixo. Qual das seguintes afirmações relativas a f e g é verdadeira? Então, a função f está definida por esta equação afim clássica. E esta aqui é a função g. Então, isto aqui é g de x. E isto também se parece com uma função afim. Vemos que é uma reta com inclinação para baixo. Então, vamos olhar para todas as nossas opções e ver qual é a verdadeira. f e g são ambas crescentes e f cresce mais depressa do que g. Bem, quando olho para g, em primeiro lugar, g é definitivamente decrescente. Então, já sabemos que esta afirmação é falsa. E f também é decrescente. Vemos aqui que tem um declive negativo. Sempre que nos movemos mais 3 na direção dos x, movemos-nos 7 para baixo na direção vertical. Então, nenhuma destas é crescente. Definitivamente, isto não está correto. f e g são ambas crescentes. Definitivamente, isto não está correto. Sabemos que f e g são ambas decrescentes. Esta opção a seguir diz que são ambas decrescentes e que g decresce mais depressa do que f. Então, vamos ver qual é o declive de g. O declive de g é... Sempre que nos movemos 1 na direção dos x, mais 1 na direção dos x, movemos-nos para baixo. Movemos-nos para baixo 2 na direção dos y. Então, para a guia de x, se quiséssemos escrever a nossa variação em y sobre a nossa variação em x, que é o nosso declive, a nossa variação em y sobre a variação em x, quando nos movemos 1 na direção dos x, mais 1 na direção dos x, movemos-nos para baixo 2 na direção dos y. A nossa variação em y sobre a variação em x é menos 2. Portanto, guia tem um declive de menos 2. E f tem um declive de menos 7 terços. Menos 7 terços. Menos 7 terços é o mesmo que menos 2 e 1 terço. Então, o declive de f é mais negativo. Está a decrescer mais depressa. g não decresce mais depressa do que f. f decresce mais depressa do que g. Então, isto não está correto. E depois temos esta opção. f e g são ambas decrescentes e f decresce mais depressa do que g. Isto sim está correto. Temos esta última opção. g é crescente, mas f é decrescente. Sabemos que isto não é verdade. g é decrescente.